galera na hora de eu fazer a condução de fumaça para gaiola então só uma das dúvidas que muita gente tem tido durante o tempo tem medo de soltar o pássaro e tem medo de como conduzir olha eu tô com cerca de duas horas mais ou menos que estou com ela solta eu já gravei 6 ou 8 vídeos mas eu quero já finalizar porque já estou com 30 vídeos pronto para subir para a grade já estão nomeados e tudo eu tô fazendo um complemento porque eu vou substituir três vídeos porque eu gravei em câmera lenta em termos de quase 10 minutos representa 40 minutos é muito não tem nada de se aproveitar entendeu então por esse motivo é que eu vou substituir esses vídeos e gravei alguns agora de manhã com esse objetivo tá aí a função enquanto isso qual o material que eu devo usar até agora eu só forneci três lavas para ela para dar incentivo entendeu abrir a porta da gaiola já saiu seja acompanhou tudo esse procedimento e agora é o que eu vou fazer eu vou pegar as lavas e eu vou introduzir dentro da gaiola que é para poder forçar ou induzir ela retornar a gaiola veja como é simples e fraca e fácil quando ela está com apetite de querer comer as lavas e que você queira já recuar o seu pássaro para dentro da gaiola então é uma maneira simples e prática mas tem horas que ela te dá chá de cadeira e você espera por horas que ela não tiver afim ela já se alimentou ali do tomate tá de barriga cheia então ela tá matando a pala não já entrou na galá porque não quis mas só traia danças revoada vai lá e vem cá soltou dois cantinho aqui os dois chamados mas ela não abriu canto porque ela está já em muda entendeu ela tá naquela crise de recuperação de estrutura e por isso é que eu deixando ela voar para receber é fazer movimentos exercícios para poder ficar na prática não esqueça do like o compartilhamento dos vídeos e assinatura do canal quando você assinar o canal habilite o sino para que você receba as novas notificações do canal enquanto isso eu vou pegar as lábios aqui e vou ver se introduz dentro da gaiola dela porque realmente olha o petisco papai meu amigo tem um bolinho aqui um apetite para poder encher o papo dela tem cerca de mais de 30 lavas aqui mas eu vou botar porque eu vou prender olha a quantidade que tem aqui já vou prendê-la porque eu quero abrir o ambiente está quente e com o ventilador eu não posso usar o ventilador com ela solta possa ser que ela se choca contra o próprio ventilador e eu não quero causar um acidente com minha foda minha estrela maior né olha a preta papai eu vou botar aqui dentro você é meio ataque do pai né papai vai botar aqui ó olha eita já começou os ataques vou botar essas lábios degostosas para você lhe faturar aqui pra ele tá ó papai ela vai botar as lábios aqui ó para você vim comer viu elas tomando o sol ali que gostoso maravilhoso vai lá ver lá vai acompanhar aí tá vendo ela já percebeu já tem as lábios aí pronto você já viu o resultado olha lá o que acontece é a coisa mais simples que acontece quando ela está faminta desse jeito não entrou ali aí eu posso permanecer gravando o vídeo ela já foi lá comer as lavas delas e voltar e fechar a gaiola então agora eu vou fechar a gaiola porque eu vou ganhar tempo com a casa aberta pronto papai obrigado meu filho a demonstração é essa é simples é só você agir dessa maneira cada vez que você for utilizar o puleiro não se esqueça esse tipo de método gente eu gosto de estar sempre reforçando você tem que cortar o seu puleiro desse jeito bem profundo para que você penetre realmente nas talas da a gaiola e que ele te dá segurança e que traga conforto ao seu pássaro para que ele não venha sofrer a decepção de levar uma porrada pela a porta da gaiola então tá aí você abri a porta da garola fechei a garola conduzi o pássaro para o seu ambiente normal agora vou refrigerar o ambiente posso ligar o meu ventilador porque eu vou ficar tranquilo porque já aprendi fumaça e ela está aí e com a 2 meu irmão você não esqueça do like compartilhamento dos vídeos a assinatura do canal então está os métodos mais práticos de você conduzir o seu pássaro a gaiola dessa mesma fórmula que eu fiz como exemplo aí desse vídeo simples e fácil para qualquer pessoa a questão é você confiar meu irmão confie no seu pássaro acredite nele incentive nele não seja fraco de mente pessimista porque se você for um cara fraco de dúvidas você fica na dúvida eu vou soltar será que ela vai voltar? eu vou ficar com medo será que ela não vai embora? eu tenho medo dela se bater na parede tinha esse pessimismo de hipótese alguma ela vai se chocar contra uma parede contra qualquer outro obstáculo a não ser um vidro como esta janela eu já lhe falei os exemplos você coloca a gaiola como está aí sobre a parede de vidro e cada vez que você bate no piso um pássaro tem a percepção e sabe de que ali é uma parede que ele não vai conseguir descer por que que ela sobe para a gaiola fica ali nem na parede de vidro ela encosta porque ela sabe que aquilo ali ela não consegue vazar ela vê os outros espaços aqui na área de luz passeando por aí para um lado e para outro Rolas BTV tem uma antena de televisão tem um para-raio e ela vê todo mundo quando vocês viram aquele vídeo que eu gravei o gavião está aqui então ela tem noção do que que é uma porta de vidro e o que que é o ambiente de um quadrado da casa do irmão aprenda a confiar nos seus pássaros trabalhe ele com a hipótese de que você vai conseguir fazer ele a maior harmonia entre você e ele dentro do seu habitat natural da tua casa como por exemplo eu tenho aqui vários vídeos no canal com esses tipos de ideias para te incentivar, motivar você a fazer esse tipo de exercício com os pássaros no teu ambiente e na tua casa o exemplo está aí acabei de produzir o vídeo com ela solta comecei, dei a dica, instruí orientei você como você pode pegar a ideia e fazer com esse tipo de procedimento e conduzi ela de volta à tua gaiola da mesma forma que você conduziu ela para dentro da gaiola você vai fazer com ela para quando sair toda vez que você fizer isso não toque da gaiola para ele sair da gaiola pelo contrário você só pode fazer isso quando você tem afinidade com o pássaro que tem um relacionamento forte que o pássaro está acostumado ao que ele venha do seu dedo quando ele está acostumado no seu dedo, você treinando, trabalhando o procedimento de você trabalhar um pássaro no dedo é você trabalhar ele na escadinha como é que faz a escadinha desse jeito você vai sempre passando o pássaro e pedindo o dedo sobe, vai, vai com ele tocando de dedo por dedo ele vai usando o procedimento da escadinha e isso fica um pássaro adestrado com carinho para você coçar a cabeça fazer tudo o que você quiser com ele esse é um dos principais critérios que você tem que usar dentro da sua teoria prática e exercer a função desse exercício fazer dessa prática se tornar o hábito de você conduzir ela para fora ou para dentro da gaiola a qualquer momento que você estender o relacionamento com o seu pássaro pronto, desse momento em diante você tem a indicação de fazer esse tipo de exercício meu amigo, não esqueçam do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal quando você assinar o canal, vai e habilite o sino quando você habilita o sino, você é um dos fortes candidatos a receber a próxima notificação que será lançada no dia seguinte, pelo Youtube, direto do seu canal meu abraço de coração mas você que é criador de pássaros adote essas ideias mas com carinho, assista o vídeo do início ao fim faz com que você pegue a noção da situação e amanhã você não vem com suas dúvidas aí eu digo, por que meu pássaro está bebendo os ovos? por que meu pássaro não está carregando material por mim? então tudo isso são fórmulas de você desenvolver a técnica analisando mas se você assistir o vídeo por completo você vai tirar as dúvidas se precisar me consultar porque no canal tem todas as orientações a este respeito ah, mas que material posso... pô, cara, você não conseguiu comprar material através do Mercado Livre ou Amazon.com ou qualquer um site, Submarino qualquer um desses sites que você possa utilizar como compra desse material ou uma casa pet que você não conseguiu você faz o seguinte, compra uma vassoura de palha aquelas vassouras de palha você corta, não é de tarlas de coqueiro ou de licurizeiros você abre ela com estilete e faz não fininha mas nessa espessura mais ou menos no bocal da caneta e se você colocar isso como medida pronto, você corta ela entre 25 e 30 centímetros não precisa mais do que isso essa tala precisa ser flexível para que ela consiga arredondar a circunferência dos 360 graus do nível e aí ela vai confeccionar com a maior facilidade ela infla as asas para frente curva as asas para frente que vem para cobrir praticamente a cabeça e ela faz esse molde de dente e gira 360 graus do nível e dá a fórmula da confecção do nível serredor por esse fator você precisa saber trabalhar com suas aves meu amigo um beijo no coração um abraço, fica com Deus e um bom final de semana